O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre Direito Digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.dvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos novamente ao programa Saber Direito, Curso de Direito Digital. Na aula de hoje nós vamos tratar do marco civil da internet, um assunto extremamente polêmico e ao mesmo tempo extremamente importante que merece uma atenção especial do nosso curso. Essa aula contemplará os princípios gerais e as normas estruturantes da lei que dispõe sobre o marco civil da internet. Será complementada pela aula seguinte que apresenta elementos de discussão sobre liberdade de expressão. Não há como dissociar os elementos um do outro. Caminham sempre em igualdade de condições e interconectados. Nessa aula de hoje nós vamos tratar especificamente do alcance do marco civil da internet, a forma como sua elaboração se deu no âmbito do processo legislativo brasileiro e alguns elementos e peculiaridades que devem ser observados pelo cidadão e efetivamente pelos poderes constituídos. Antes, porém, de começarmos nossa aula, vamos ouvir uma pergunta, talvez tenha impertinência relevante para o desenrolar do nosso curso. Qual é o marco civil da internet? O marco civil da internet é o que se chama de marco regulatório do uso da internet no Brasil. É um marco regulatório justamente porque veio apresentar todos os elementos estruturantes e disciplinantes do uso da internet em solo brasileiro. O marco civil veio trazer não somente a cartilha de direitos e deveres do cidadão, usuário da internet, como também uma série de obrigações e proteções que devem ser observadas pelas empresas que atuam nesse ambiente virtual, especificamente para o poder público, através da concepção de diretrizes e normas que orientam o Estado chamado digital na concepção dos seus serviços públicos baseados na internet e mesmo na promoção das tecnologias de informação para o exercício eficaz dos direitos do cidadão. O marco civil da internet é uma norma editada com relativa tranquilidade. Houve, evidentemente, uma polêmica no início de sua tramitação, polêmica essa que se esvaziou um pouco no decorrer do processo. Jamais abandonou, porém, houve uma certa consensualidade em torno da parte final do processo legislativo. Na fase revisora do Senado Federal, o marco civil da internet tramitou com relativa rapidez. Pouco menos de três meses havia protocolo do projeto na Casa Revisora e efetivamente a aprovação e o envio para a sanção presidencial. Porém, na Câmara dos Deputados, o marco civil da internet sofreu, realmente, debates acalorados. Houve muita acusação de todos os grupos interessados. Mas o que prevaleceu foi o bom senso, o que prevaleceu foi a força da participação colaborativa da sociedade. Não seria exagero dizer que o marco civil da internet foi a primeira lei do Estado brasileiro, lei diferente, produzida com intensa participação popular. Inclusive, utilizando os meios e plataformas digitais como instrumento de sua elaboração. A participação popular foi fundamental não somente para a idealização do projeto ou da minuta diante do projeto de lei, como também do próprio processo legislativo, através do exercício de pressões políticas e populares legítimas e através dos debates que foram promovidos em audiências públicas em ambas as casas legislativas. É um projeto, realmente, de grande participação popular e que tem um resultado muito satisfatório. O marco civil da internet é visto como a primeira lei no mundo a disciplinar exclusivamente o uso da internet, através da concepção, não somente do manuseio das tecnologias de informação, como também a cartilha de direitos e deveres para todos os agentes e participantes que se interessam pelo aspecto da tecnologia da informação. A norma compreende 32 artigos, que são divididos, por sua vez, em cinco capítulos. Cada capítulo disciplina uma seção específica que diz respeito ao uso da internet. O primeiro capítulo apresenta as disposições preliminares. É um conjunto de artigos que revelam os fundamentos e princípios que norteiam o marco civil da internet e que devem nortear o aplicador do direito. Esses princípios, essa estrutura normativa, sofreu alguns elementos de crítica ao longo do processo legislativo pelo fato de repetirem, de reprisarem os elementos que já existem em outras leis. É o caso dos princípios constitucionais. Mas, efetivamente, o que está ali presente não prejudica de forma alguma a sua aplicabilidade. Na medida em que a compatibilidade entre o marco civil e a Constituição Federal, não há absolutamente nenhum problema com relação a essa repetição normativa do conteúdo que está ali presente. Ainda que a Constituição traga esses elementos e o marco civil repercuta, repita esses elementos, nada impede que haja um reforço. Até porque foi essa a opção legislativa, reforçar os elementos que são apresentados através do marco civil da internet. Talvez o fundamento mais importante dessa lei, e inclusive isso está disposto no início de seu texto normativo, seja o respeito à liberdade de expressão. Ora, estamos falando de tecnologias da informação. Então, evidentemente que quando o cidadão se utiliza dessas tecnologias, ele está naturalmente trafegando dados pela internet, trafegando informações pela internet. É por isso é que a liberdade de expressão talvez seja o elemento de maior valoração. Tanto é assim que o legislador optou por apresentá-lo logo no preâmbulo da lei. O primeiro artigo, já em seu caput, determina como fundamento o respeito à liberdade de expressão. E a partir daí, outros elementos, outros valores também devem ser igualmente respeitados, sem prejuízo da aplicação do seu caput. São eles. Reconhecimento da escala mundial da rede. Veja que esse é um fundamento muito específico do direito digital, porque ele compreende uma percepção efetiva da importância da internet perante os mecanismos de tráfego de informação, os mecanismos de troca de informações. Ora, como se pode conceber reconhecimento da escala mundial da rede se não compreender a importância que a internet exerce sobre os demais ramos do direito e sobre as ações e condutas humanas? Tudo se baseia, efetivamente, no uso que a internet permite para o cidadão e, com isso, na sua consequência, na sua repercussão social. É importante observar que esses fundamentos se aliam aos demais fundamentos que estão ali presentes e aos princípios. Todos eles convergem para uma aplicação efetiva do cidadão para com o uso da internet em solo brasileiro. Outro fundamento de grande relevância previsto normativamente na lei são os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Vejam que o marco civil já apresenta como fundamento do uso da internet o elemento de cidadania, o elemento de democracia digital e democracia eletrônica que nós tratamos em aulas anteriores. Não há como dissociar um elemento do outro. É fundamental que se compreenda, efetivamente, que o exercício democrático, o exercício da democracia, nos dias atuais, na era da informação, na era digital, pressupõe o uso de tecnologias da informação. Outro fundamento de igual relevância, pluralidade e diversidade. Evidentemente que são elementos que apresentam uma visão multifacetada dos valores que a sociedade tem. Ora, se nós temos a pluralidade como fundamento constitucional, como não teremos a pluralidade como fundamento legal da aplicação da internet, da aplicação do uso da internet? Evidentemente que a diversidade é um dos elementos, uma das características que deve compor o respeito ao uso da internet. Não temos como utilizar a internet se não pensarmos na diversidade das atuações e das ações humanas que por ela são concretizadas e que através delas são exercidas. Abertura e colaboração. Esse é um elemento, são fundamentos também muito interessantes. Ora, o uso da internet, antes mesmo que houvesse qualquer normatização, qualquer regulamentação ou regulação jurídica a seu respeito, a internet já se pressupõe uma rede, já se pressupõe um instrumento de comunicação aberto. Essa talvez seja uma das suas maiores características, o fato de ser uma rede aberta, simplesmente acessível a qualquer um que dispõe dos instrumentos da infraestrutura de tecnologia da informação, aptos a viabilizar a conexão. Ora, não há que se considerar o uso da internet como um elemento fechado, como um instrumento fechado. A sua característica de abertura, de utilização, ela é fundamento e deve ser considerado como tal para o uso e aplicação do marco civil da internet. O aspecto colaborativo da norma também tem sua relevância. Ora, estamos falando de troca de comunicações, troca de informações, tecnologia da informação, redes sociais, redes de relacionamento humano. É claro que temos que considerar também esse elemento como um fundamento da aplicação do marco civil da internet. O marco civil da internet, não somente a lei, mas também a própria utilização dessas tecnologias, pressupõe também o uso de, ou melhor, as ações colaborativas que os cidadãos são capazes de fazer um perante os outros. A profusão de dados e de informações que são disponibilizadas, todas elas se baseiam com uma finalidade de compartilhar, com a finalidade de difundir. Não há dúvida alguma de que a internet veio para preencher essa necessidade de interação do ser humano. E essa interação se baseia num sentimento de colaboração mundial, colaboração social. O que se produz aqui é necessariamente destinado a ser utilizado e consumido logo adiante. E daí por diante, formando os pontos de conexão que formam, por sua vez, essa rede de pessoas e de interesses e ideias que o ser humano é capaz de promover. Naturalmente que essa colaboração pode trazer certos problemas, à medida em que, se não houver uma regulamentação adequada, ela pode permitir algumas condutas que infrigem direitos de terceiros. O caso típico é o compartilhamento de produtos piratas, de conteúdo pirata. Há ali, nesse momento, um conflito evidente. O compartilhamento, assim como a própria ferramenta de comunicação, pode ser algo utilizado de maneira positiva e utilizado de maneira negativa, a depender da forma como e da finalidade como se aplica essa ferramenta. Outro fundamento essencial, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Ora, eu disse há pouco tempo que a inovação tecnológica, ela é primariamente desenvolvida sob um viés comercial e econômico. Há o interesse dessas empresas capazes de produzir as tecnologias, de primeiramente satisfazer uma necessidade negocial, para então promover a devida adequação e transferir esse interesse para a sociedade que a utilize de forma livre e desimpedida. No momento em que há, e sim, essa relação primária, da qual se desdobram outras relações secundárias, que utilizam sempre os mesmos meios de comunicação e sempre as mesmas ferramentas, naturalmente que o direito do consumidor ganha um status diferenciado. É preciso, primeiramente, que o cidadão, o internauta, seja entendido como um consumidor, ainda que os serviços sejam gratuitos, ainda que os serviços não sejam cobrados, e ainda assim é necessário compreendê-lo como um consumidor de serviços. No momento em que isso ocorre, a proteção legislativa brasileira já apresenta elementos muito bons, que salvaguardam os direitos do consumidor, os direitos do internauta. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, que é a norma primária, a norma master da defesa do consumidor, não teve condição de prever, naturalmente, não teve condição de prever todos os elementos, todos os desdobramentos que poderiam ocorrer em função das inovações tecnológicas. E aí o Marco Civil traz essa resposta. Como fundamento de sua aplicabilidade, como fundamento do uso da internet no Brasil, o respeito ao direito do consumidor, livre concorrência e a livre iniciativa. Por fim, um fundamento também de grande importância, e mais uma vez, um fundamento que se baseia eminentemente em um princípio específico do direito digital, é aquele que diz respeito à finalidade social da rede. O aplicador do direito, o operador do direito, no momento em que ele deseja constatar que o fato social possa se adequar ou não à norma jurídica, ele deve observar a finalidade social da rede. Com base em todos os elementos que mencionamos anteriormente, conjugados com este último fundamento, o aplicador do direito, o operador do direito, necessita entender, compreender a finalidade social da rede. Se dissermos que a rede tem uma finalidade individualista, uma finalidade voltada para a autossatisfação e exclusividade dessa satisfação, naturalmente estaremos violando os seus demais fundamentos. O princípio do colaborativo, o princípio da ação colaborativa na internet, haverá de ser violado. No momento em que o aplicador do direito, que o operador do direito observar a necessidade de trazer a incidência do marco civil da internet para o caso concreto, ele precisa observar também a finalidade social da rede, sob pena de cometer um conjunto incalculável de injustiças sociais e até mesmo de um desfavor ao estudo do direito digital. Além dos fundamentos, o marco civil da internet apresenta também os princípios que norteiam a atuação do operador do direito e que dizem respeito ao próprio uso da internet. Entre esses princípios, podemos citar as garantias de liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, naturalmente, assim como os fundamentos que dizem respeito a esses elementos, os princípios também estão se associando àqueles elementos, por uma razão, como já disse, extremamente simplificada, tecnologia da informação pressupõe troca de informações que, por sua vez, viabiliza a manifestação do indivíduo e a liberdade de sua expressão. A sua expressão como indivíduo e também perante a sociedade. Um princípio extremamente interessante e relevante que o marco civil da internet apresenta é o princípio da proteção da privacidade e dos dados pessoais. A proteção da privacidade é algo que já está exaustivamente discutido na doutrina da jurisprudência em função do que dispõe a Constituição Federal. Porém, a proteção dos dados pessoais é uma novidade que o legislador ainda está trabalhando. Nesse exato momento, enquanto realizamos este curso, o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, está promovendo consultas públicas para definir o projeto de lei que trata da proteção dos dados pessoais. O marco civil da internet já trouxe alguns elementos que dizem respeito a esse bem jurídico cujo valor na sociedade da informação é dos mais elevados. Porém, não trata a disciplina como um todo. E, nesse sentido, o projeto haverá de ser configurado, haverá de ser editado e trabalhado com a colaboração popular, com a participação popular, no sentido de conseguirmos, efetivamente, uma resposta à proteção desse bem, que é um bem tão importante para a nossa sociedade. Vamos à nossa segunda pergunta? Qual a importância do marco civil da internet e da discussão da neutralidade da rede para o Brasil? Talvez o elemento de maior polêmica na discussão do marco civil fosse justamente a discussão da neutralidade da rede. Por várias razões. Não só pelo interesse social, o interesse do indivíduo e do cidadão, mas, sobretudo, pelo interesse dos grupos econômicos que têm a internet como instrumento de atuação dos seus negócios. A neutralidade da rede é realmente um direito garantido pelo marco civil da internet e que veio, efetivamente, se contrapor a diversos interesses desses grupos. Tanto assim foi que houve muita pressão durante a discussão do projeto de lei no Congresso Nacional no sentido de tentar prevalecer os interesses de tais empresas, em detrimento dos interesses do usuário. Independentemente da existência do marco civil ou não, e mesmo hoje, quando há necessidade de uma regulamentação, porque o marco civil ainda não está plenamente em vigor, parte do marco civil, inclusive, que diz respeito a esse tópico, necessita de regulamentação pelo Poder Executivo. Esse decreto ainda não saiu, também está sob consulta pública no Ministério da Justiça. Estamos aguardando a definição desse elemento para verificar qual o alcance efetivo desse princípio, dessa garantia, previsto pelo marco civil da internet. Mas a questão é, afinal, o que é a neutralidade da rede? Por que o marco civil da internet tem tanta importância no seio dessa discussão? Se nós formos analisar a neutralidade da rede, simplesmente analisando, observando as palavras que o compõem, já teremos uma dica do que significa a neutralidade de rede. Um exemplo que poderia ilustrar com muita perfeição o que significa a neutralidade da rede, poderíamos dizer da seguinte forma. Suponha que a internet fosse uma rodovia e que houvesse diversos usuários, diversos condutores e veículos diferenciados com maior ou menor capacidade, maior ou menor potência e em maior ou menor velocidade de tráfego utilizando essa rodovia. A rodovia é a mesma, a rodovia se destina ao mesmo ponto, ao mesmo local, e as pessoas simplesmente estão utilizando para se deslocarem. A neutralidade da rede, ela pressupõe que tanto aquele que anda, que trafega em velocidade baixa, como aquele que trafega em alta velocidade, ambos chegarão ao mesmo local, ao mesmo destino, em momentos diferentes e poderão sofrer até mesmo da mesma paisagem. Terão o mesmo usufruto, a mesma utilização dessa via de comunicação, dessa via de tecnologia da informação. E o que ocorre hoje na prática que provocou esse debate? As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, especialmente as empresas prestadoras de serviços de aplicações à internet, os famosos programas e aplicativos de internet, elas têm feito uma série de acordos comerciais que estão privilegiando certos usuários, certa categoria de usuário, em detrimento de outra categoria de usuário. De modo geral, privilegiando aqueles que normalmente apresentam uma resposta econômica mais vantajosa para as empresas. Ou seja, significa dizer, um usuário que paga por um serviço de vídeos pela internet pode estar sendo privilegiado em detrimento de outro que navega apenas em blogs e sites de notícias, em função do fato de que ambos têm conexões diferenciadas à internet. Isso viola completamente o princípio da neutralidade da rede. Não é para isso que foi criado o marco civil, pelo contrário, foi para combater essa conduta, para deixar claro que para o usuário brasileiro de internet, a garantia de neutralidade da rede haverá de ser respeitada. Existem apenas duas exceções. A primeira delas diz respeito à própria eficiência do serviço, ou seja, quando os requisitos necessários para a prestação daquele serviço demandarem uma diferenciação na prestação dessa informação, dessa tecnologia de informação. Isso vai ser definido por um decreto que está sendo consultado agora para a população. Outro elemento que apresenta a exceção necessária, a neutralidade da rede, prevista no marco civil, pelo legislador, diz respeito ao uso de serviços prioritários e emergenciais. Algo também que haverá de ser definido. De um modo geral, essas duas exceções vão pautar as poucas possibilidades, as poucas realidades alternativas à neutralidade da rede. A intenção é sempre proteger o usuário, proteger o internauta, sobretudo porque o próprio marco civil da internet reconhece o exercício do direito e da democracia como um elemento fundamental sem o qual não é possível se praticar aforado de tecnologias da comunicação. A cidadania hoje pressupõe esses elementos, esses equipamentos. Naturalmente que isso deve ser observado pelo legislador e, sobretudo, pelo operador do direito. Juntamente com o princípio da neutralidade da rede, que foi proposta na pergunta, outros princípios também haverão de ser respeitados. Todos eles convergem para o mesmo elemento. No momento em que nós estamos discutindo o marco civil, nós estamos também observando os princípios específicos que dizem respeito ao funcionamento da internet e não somente ao uso. Claro que uso e funcionamento são duas condições intrínsecas que estão relacionadas. Não somente o uso pelo internauta, mas efetivamente a capacidade de oferta desse serviço. Na primeira aula, mencionamos a questão do estado digital. Não há que se falar em estado digital se não houver uma previsibilidade dos serviços públicos digitais, uma confiabilidade. E quando eu digo confiabilidade, eu não me refiro somente à qualidade de conexão, qualidade do serviço. Eu me refiro também à previsibilidade de expectativa de um bom serviço. O cidadão brasileiro precisa dessa previsibilidade, dessa confiabilidade para poder exercitar a sua cidadania. E é nesse sentido que os demais princípios trazidos pelo marco civil da internet, entre eles, da neutralidade da rede, estão efetivamente previstos, estão efetivamente idealizados na lei, no projeto de lei que deu origem ao marco regulatório. Entre os princípios específicos, nós temos aqui estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, como foi dito. Não há que se falar no exercício de uma cidadania plena se aquele elemento de comunicação, aquele elemento de troca de informações eletrônica e digital não tenha necessária condição de prover essa capacidade. É importante que haja uma estabilidade de conexão, que haja uma estabilidade até mesmo logística com relação aos elementos, aos programas e aplicativos e aplicações que estão disponíveis na internet. Isso vale tanto para o Estado digital como para a sociedade digital. Ou seja, se aplica tanto ao poder público como aos elementos e às pessoas de direito privado. Outro princípio fundamental, responsabilização dos agentes. Claro, na medida em que eu estou prevendo direitos e garantias aos cidadãos, eu tenho que prever também condições e oportunidades legislativas a partir das quais os agentes envolvidos com o uso da internet possam ser responsabilizados por eventuais violações desses direitos. Senão, a norma não terá eficácia alguma. Prever um assédio de direitos sem prever condições e aplicabilidade de sanções é a mesma coisa que prever uma carta programática. Simplesmente se pautará por uma ideologia normativa sem se pautar por uma eficácia concretizante da norma jurídica. Natureza participativa da rede. Já dissemos, como fundamento, fundamento colaborativo, fundamento de participação colaborativa, não é diferente com relação à natureza participativa da rede. Ora, se a rede, se a internet é um instrumento de convergência social, um instrumento de conexão social, como podemos falar em uso da internet se não mencionarmos, se não prevermos a participação dos usuários uns com os outros e perante os próprios aplicativos e aplicações disponíveis? Participação fundamental, afinal de contas, a internet é apenas um instrumento. Um instrumento de nada vale se não houver alguém para manuseá-lo. Com a internet não é diferente. E, por fim, liberdade de modelos de negócios. Já foi dito como fundamento da livre iniciativa e essa liberdade de modelos de negócios vem justamente convergir com esse fundamento. Evidentemente que a internet é uma inovação, é um produto tecnológico fruto de uma inovação extremamente importante. E essa inovação depende necessariamente de uma dedicação, de um desenvolvimento específico. Se não houver esse desenvolvimento, a internet se estagnará. E isso acaba por impedir a inovação com base nesses diversos modelos de negócios que são capazes de surgir. Ora, modelos de negócios que cada vez mais surgem e cada vez mais se destacam. Vamos falar, por exemplo, do armazenamento de dados. O que era o armazenamento de dados informáticos até pouco tempo atrás? Até alguns anos atrás. Quem não se lembra do uso de fitas magnéticas? Ou melhor, talvez alguns até não se lembrem, mas muitos se lembrarão do uso de fitas magnéticas. Era um dispositivo de armazenamento de dados digitais. Logo após vieram os disquetes. Em seguida, os CDs, os DVDs, Blu-rays. Agora estamos na era da computação na nuvem. A informação é armazenada em servidores remotamente localizados. Isso tudo são modelos de negócios que a própria internet viabiliza. A internet se autoalimenta em função dessas inovações. Então é preciso respeitar e proteger esse princípio. Sem a liberdade dos modelos, de inovação dos modelos de negócio, não é possível que haja um crescimento, um desenvolvimento da internet. É um instrumento que está em permanente evolução. Cada vez mais se fala em progresso em função dessa ou daquela tecnologia que surge. Outro elemento interessante para se analisar, o que são as redes sociais, se não uma evolução natural das pequenas redes de comunicação que havia no passado, não muito distante. Os sites permitiam a relação humana através de alguns fóruns de discussão. Esses fóruns trouxeram uma evolução natural para outros elementos, outros modelos de negócio. As redes sociais vieram justamente preencher esse espaço. Elas vieram para trazer uma nova oportunidade de relacionamento. E hoje as redes sociais adquirem uma importância absolutamente relevante com relação ao uso da internet. Há estudos e mais estudos relacionados ao impacto da qualidade dessas inovações. As redes sociais apresentam um interesse econômico muito grande, não somente para a empresa, como para o próprio cidadão. na medida em que ele é capaz não somente de se relacionar um com o outro, como também de gerar e inovar os seus próprios interesses negociais. Criar os seus modelos de negócio e a partir daí terem a capacidade de se tornar independentes financeiramente. Agora, vamos analisar quais são as maiores empresas e as mais bem-sucedidas empresas no mundo, em escala global. Se nós pegarmos um rol das maiores empresas, encontraremos diversas empresas de tecnologia da informação escaladas nesse rol. A maior empresa de todos os tempos é uma empresa que desenvolve não somente dispositivos informáticos, como também aplicativos e aplicações lógicas de programas de computador voltados ao interesse dos seus dispositivos. Não é à toa que esse quadro se consolida. E assim diversos outros negócios. Inclusive, no Brasil, há uma quantidade muito significativa de negócios digitais que tiveram sucesso e que alteraram significativamente as relações sociais. Podemos citar, sem mencionar o nome, um grande site que se especializou em receber reclamações de consumidores perante a prestação de serviços de empresas. Ora, não por acaso, os grandes canais de comunicação, os grandes veículos de comunicação, preferem aderir à referência desses sites, à referência desses serviços, para divulgar a lista dos bons e dos maus prestadores de serviços, das boas e das más empresas para o consumidor, do que mesmo obter uma informação de dados oficiais do governo federal, dos governos estaduais e municipais, com relação a esse aspecto. Ora, a confiabilidade é muito maior e, por isso, há uma previsibilidade do serviço que apresenta um valor muito específico, inclusive com interesse econômico muito próprio. Bom, vamos à nossa próxima pergunta. Na medida em que o marco civil da internet é, na verdade, um marco regulatório que disciplina o uso da internet no Brasil, a sua vida pessoal e profissional serão mais ou menos afetadas na medida em que você dependa dessas tecnologias para o exercício da sua cidadania. Ora, se a sua profissão é uma profissão extremamente vinculada ao uso de tecnologias, uso de equipamentos tecnológicos, o marco civil terá um impacto grande na sua vida. Se a sua vida pessoal também depende dessas tecnologias para ser exercida, para ser vivida, você, naturalmente, terá um impacto realmente significativo do marco civil. Claro que, mesmo que o cidadão não utilize, o que não é muito comum de se encontrar, não utiliza de forma alguma a internet, a vida dele estará afetada pelo marco civil, porque ele estará sujeito, inclusive, a ser vítima de um crime praticado por outra pessoa. O marco civil trouxe elementos justamente para impactar esse momento da sua vida, para impactar a sua própria vida. Ele traz a você os elementos de proteção dos seus dados pessoais, dos seus dados de conexão, dos seus dados de acesso a aplicações, programas da internet, mas traz também os elementos que vão permitir ao Estado resolver os litígios, resolver os problemas decorrentes de um mau uso da internet. Podemos citar algumas exposições, já falamos da neutralidade da rede, que tem um status próprio nessa discussão, e podemos citar também alguns dispositivos que relacionam a guarda, o armazenamento dos dados de conexão e dos dados de acesso às aplicações, aos programas de internet. Ora, de que maneira isso pode impactar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Não é difícil imaginar. É muito simples, na verdade. Ora, se você utiliza a internet, se você utiliza essa tecnologia com muita frequência, todos os seus dados de conexão, conexão que eu digo, são dados de acesso à internet, propriamente dito. São dados, são registros que são protegidos pelas empresas específicas de conexão, que provém a conexão à internet. Todos os seus dados de conexão, e assim os dados de acesso aos aplicativos, ou seja, quando você utiliza um serviço, utiliza um programa de internet, os dados de acesso, tanto esses dados como os dados de conexão, haverão de ficar armazenados por um certo período. O legislador optou por essa demanda, por essa obrigação que ele impõe às empresas, por uma razão muito simples, para permitir a persecução penal e o processamento civil dos conflitos decorrentes do uso da internet. Ora, são elementos que garantem a prova, que permitem a realização de prova processual. Claro que isso não escapou em colume das críticas, especialmente dos ativistas da internet. Há quem chame esses elementos até mesmo de AI-5 digital, uma referência a um passado sombrio que o Brasil já viveu, porque se trata efetivamente de uma forma de monitoramento passivo dos usuários da internet. Imagine você, que tanto faz se o seu uso é pessoal como profissional, a lei não vai fazer distinção a esse respeito, imagine você utilizando a internet no seu dia a dia. Suponha que você acorde logo cedo e utilize, por exemplo, um aplicativo do seu telefone celular que toca uma música, ou que reproduz o rádio que está se transmitindo naquele momento. Isso tudo é feito via internet. No momento em que isso ocorre, o registro da conexão é armazenado e o registro do acesso a esse aplicativo, a essa aplicação, também fica armazenado. Você se levanta, você se veste, se arruma, você se dirige ao seu trabalho e você liga um aplicativo de geoposicionamento, de geolocalização, para verificar as situações de trânsito, por exemplo. Mais uma vez, os seus registros de conexão e os registros de acesso aos aplicativos, às aplicações, ficarão armazenados. E assim por diante, ao longo de todo o seu dia funcional, ou mesmo no seu dia de descanso, utilizar a internet pressupõe registrar os seus dados de acesso e de conexão. E tudo isso ficará armazenado por longos períodos, de seis meses a um ano, podendo ser renovados incontáveis vezes pelo Poder Judiciário. Em que medida que os impactará? Ora, evidentemente que nós estamos falando de um Estado onde se pressupõe uma boa-fé, onde se pressupõe um uso adequado, moral e lícito dessas informações. No entanto, temos que ter sempre em mente que é possível que haja desvios de conduta. Servidores públicos que eventualmente possam não estar efetivamente bem-intencionados no uso dessas informações. Ou mesmo pessoas físicas capazes de invadir sistemas informáticos e obter essas informações. Por mais que se... Existe um consenso na informática que diz o seguinte, por mais que se busquem mecanismos de segurança, nunca haverá uma segurança plena e absoluta da guarda das informações e do tráfego dessas informações. Isso trará problemas e isso pode expor o cidadão. Quantos casos de violação de dados pessoais nós não vimos nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? Ora, estamos falando de empresas internacionais que movimentam bilhões de dólares com indústria de videogames, por exemplo, com indústria cinematográfica. tivemos o caso de uma grande empresa internacional que teve os seus dados violados e verificados por grupos não identificados de hackers. Esses grupos tiveram acesso a informações sensíveis, inclusive troca de mensagens entre executivos e funcionários, executivos e outros colaboradores, mensagens que tinham conteúdo extremamente pessoal, tiveram acesso a informações industriais protegidas por um sem número de legislações nacionais e internacionais. E como fica? Estamos falando de empresas que têm muita condição e capacidade econômica de realizar segurança da informação eficaz e absoluta. E mesmo assim foram submetidas a episódios de vazamento de informações. Isso tudo repercute na vida do cidadão, das empresas. E como combater? É por isso que nós precisamos trazer a discussão da segurança da informação para dentro da discussão do marco civil da internet. E não somente trazer essa discussão para o âmbito da aplicação da lei, mas efetivamente para o âmbito de idealização e execução de serviços públicos ou privados, onde a informação deve ser protegida e deve ser resguardada. Ora, um episódio muito comum, inclusive o Brasil, tem um contingente relativamente grande de problemas nesse sentido, são as famosas invasões de dados bancários ou furto de dados bancários, onde o cidadão é ludibriado por um número muito grande, muito diversificado e cada vez mais modernizado e cada vez mais inovador de mecanismos, normalmente trazidos por meio de vírus para esses computadores, para esses terminais, que ludibriam o usuário do serviço bancário a entender, a achar que está utilizando um serviço seguro, quando na verdade ele está oferecendo os seus dados sigilosos para pessoas mal intencionadas. Ora, a jurisprudência brasileira já se adaptou a essa realidade e os próprios bancos já conseguem dar uma resposta rápida e extrajudicial a esse tipo de problema. mas e quando isso não ocorre? E quando isso não é capaz de ser previsto pelo cidadão? Ora, falamos aqui de setores da economia muito fortes com grande capacidade econômica e que querem através disso prover serviços seguros. E quando nós falamos de aplicações na internet mais humildes, mais simplificadas, por exemplo, o que dizer de uma empresa que surge com a intenção de criar um e-mail novo, um e-mail 100% brasileiro? Essa empresa terá condições de oferecer a segurança necessária contra a invasão daquele e-mail, dos dados pessoais e das informações que trafegam por meio daquele instrumento digital? São discussões que devem ser trazidas à luz. Esse é um elemento efetivo e real que nós temos que encarar com relação à discussão do marco civil da internet. Sem isso, não temos como prever, não temos como esperar uma aplicação segura, um uso seguro da internet. E é com isso que necessitamos trabalhar cada vez mais difusão de informação, estimular os setores nacionais a desenvolver tecnologias de segurança da informação e naturalmente que nos educar e até mesmo nos reeducar com relação à segurança da informação. bom, entre os direitos e garantias dos usuários que são apresentados pelo marco civil da internet, podemos citar alguns que têm a sua relevância e seu destaque específicos. O primeiro deles é a inviolabilidade da intimidade e vida privada do direito à indenização, algo que já está previsto na Constituição Federal e foi reverberado, foi reprisado no marco civil da internet por razões absolutamente óbvias. Inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações, outro elemento, outro direito e uma garantia essencial para o uso da internet. Ora, temos de ter condições de garantir a inviolabilidade desse fluxo de comunicações, o tráfego dos dados há de ser protegido. Afinal de contas, o exercício da nossa cidadania, o nosso eu digital está se realizando através desse instrumento, dessa tecnologia. Esse aqui é um direito extremamente peculiar, inviolabilidade e sigilo do armazenamento das comunicações privadas. Ora, não somente o fluxo das comunicações é importante, mas o próprio armazenamento dos dados decorrentes dessas comunicações privadas também tem sua importância. Uma aula anterior, nós tratamos aqui de uma situação muito peculiar, existente no direito do trabalho, nas relações trabalhistas, sobre monitoramento digital. Pode o empregador efetivamente monitorar o e-mail do seu funcionário? É necessário que haja uma correspondência entre o direito digital e o direito trabalhista nesse sentido. A inviolabilidade não é absoluta, como já tem se posicionado o próprio Tribunal Superior de Trabalho. Essa inviolabilidade das comunicações privadas, do fluxo das comunicações e essencialmente do armazenamento dos dados, haverá de ser compreendido dentro de um contexto maior relacionado à própria finalidade do ramo do direito. Outro direito, outra garantia também fundamental, o direito à não suspensão da conexão. A todo momento durante o nosso curso, nós estamos falando da previsibilidade do uso da internet, da segurança e da confiabilidade do uso da internet. Naturalmente, quando falamos nesses elementos, não temos como deixar de falar do direito à não suspensão da conexão. Ora, se a internet é um instrumento para mim essencial e para a sociedade essencial e fundamental, esse serviço haverá de ser garantido. A conexão à internet haverá de ser garantida. E a suspensão, segundo o próprio Marco Civil, só poderá ocorrer diante de inadimplemento de obrigações contratuais. Ou seja, quando o serviço é prestado de forma onerosa e eventualmente deixo de pagar ao provedor do serviço o que lhe diz respeito à sua contraprestação. Somente nessa situação é possível garantir à empresa a suspensão da conexão. Claro que esse elemento tem que ser observado sobre outras matrizes jurídicas. Há pouco tempo falamos também das modificações que a Lei Azeredo promoveu na Lei de Discriminação ou Lei de Preconceito. No momento em que a Lei Azeredo previu a possibilidade de o juiz suspender ou, como foi dito, derrubar uma conexão ou provimento de um serviço com conteúdo ilícito e ilegal no âmbito da aplicabilidade dessa norma, você tem ali uma condição excepcional e não prevista de forma explícita no Marco Civil da Internet para a suspensão dessa conexão. Naturalmente que o direito deve ser aplicado de forma sistemática e esse é um elemento que pode ser e haverá de ser efetivamente compreendido pela doutrina também. Adiante, qualidade das conexões. Claro, não suspensão das conexões é uma garantia e a qualidade das conexões é uma outra garantia. Caminham juntas e não se dissociam. De nada adiante eu ter uma conexão estável se eu não tiver qualidade dessa conexão. A qualidade pressupõe o uso efetivo da internet. Ou seja, se eu busco acessar um certo conteúdo, se eu busco utilizar a internet, eu preciso ter a garantia de que teremos essa condição de implementação dos serviços tecnológicos e das ferramentas tecnológicas. Direitos secundários. transparência nas informações contratuais. Evidentemente que o direito do consumidor já apresenta alguns elementos que dizem respeito à transparência das relações contratuais. O Marco Servi veio trazer novos ingredientes a essa receita tão já assimilada pela população e pela sociedade brasileira. As informações contratuais dizem respeito aos próprios serviços que são prestados no âmbito da internet, tanto com relação às conexões como com relação ao uso das aplicações, dos programas e aplicativos de internet. Transparência nas informações sobre a manipulação de dados pessoais e garantias de exclusão. São direitos que, mais uma vez, convergem. Naturalmente que se eu tenho transparências contratuais, eu preciso ter transparência sobre o uso dos meus dados pessoais por essa empresa. Ora, se o modelo de negócio que ela implementa, que essa empresa implementa, depende da manipulação dos meus dados pessoais, isso tem de ser efetivamente informado de forma clara e transparente, sem margem a qualquer tipo de discussão ou qualquer tipo de obscuridade. E, naturalmente, que na esteira da evolução desses direitos, nós temos uma regra geral de proibição do fornecimento desses dados pessoais para terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo usuário. Ou seja, no momento em que eu crio um cadastro de uma rede pessoal e esse contrato virtual se apresenta a mim de uma forma clara e transparente, inclusive com relação ao uso dos dados pessoais que eu vou fornecer a essa rede social, ela terá autorização legislativa, autorização legal para manipular esses dados, porém, com certas restrições, com certos limites. Ela não poderá fazer uso como bem entender. A verdade é respeitar os diversos outros princípios que o próprio Marco Civil apresenta. A verdade é respeitar, inclusive, a minha autonomia da vontade. No dia em que eu resolver revogar essa autorização, isso deverá ser respeitado pelas empresas que terão a obrigação de destruir esses dados e de não mais os utilizar para nenhuma finalidade. A internet pressupõe não somente a utilização de aplicações como a própria conexão aos serviços da rede mundial de computadores. E é nesse sentido que a provisão das conexões merece uma disciplina específica, uma disciplina muito peculiar. E aí nasce a nossa discussão que tratamos no bloco anterior. O que seria a neutralidade da rede? A provisão dessa conexão e das aplicações de internet pressupõe um tratamento isonômico dos dados que trafegam pela rede mundial de computadores. É proibido haver uma discriminação tendenciosa a prejudicar o consumidor. As exceções somente são aquelas que a própria lei que o próprio marco civil apresenta, como já dissemos, e que dependerão de regulamentação pelo poder executivo federal. O decreto está sendo formulado com participação popular e é somente a partir desse decreto que teremos a noção efetiva, real, do alcance dessas exceções. Até lá, vigora a regra geral de neutralidade da rede, que deve ser respeitada especialmente pelas empresas de conexão. Ainda dentro dessa discussão, há alguns elementos que devem ser ponderados. Falamos há pouco sobre os prazos de manutenção dos dados e dos registros de conexão e também dos registros de acesso às aplicações. Houve diversas críticas no âmbito do processo legislativo com relação a esses elementos, essas obrigações. claro, elas facilitam a possibilidade de comprovação, a possibilidade de formação de provas processuais. Por um outro lado, ela pode ser considerada até mesmo inconstitucional, o que diz respeito à inviolabilidade dos nossos dados telemáticos. Por que isso? Porque as empresas, por mais que se comprometam por decorrência legal a respeitar o armazenamento desses dados e a nossa privacidade, a nossa intimidade, não há nenhum elemento, não há nenhum órgão regulador criado pelo Estado Nacional capaz de fiscalizar essa atuação. É como se diz, a lei criou a regra, criou a obrigação, mas não criou o fiscal, não previu uma fiscalização. O decreto deverá trazer alguns elementos que podem punir essas empresas em função da violação desses direitos e garantias, mas nada impede que essas empresas possam ficar à margem de qualquer grau de fiscalização. Aguardemos a regulamentação para verificar exatamente o alcance dessa norma. Com relação ainda a esse elemento de responsabilidade das empresas e provedoras de conteúdo e das empresas provedoras de conexão, o que é importante destacar é que o Marco Civil trouxe uma disciplina muito peculiar, protegendo em grande parte as próprias empresas, mas não apenas isso, trazendo um elemento de proteção também à própria liberdade de expressão. Ora, antes do Marco Civil, nós tínhamos decisões judiciais, nós tínhamos jurisprudência em sentidos absolutamente opostos no que diz respeito à remoção de conteúdo ou à censura na internet, como é muito conhecida. Não havia, e ainda não há, um elemento pacificador do Poder Judiciário que diga exatamente aquilo que o legislador não quis dizer no passado. E o próprio Marco Civil também não trouxe todos os elementos necessários, mas trouxe alguma disciplina. Entre elas, podemos citar uma espécie de cláusula de isenção de responsabilidade. O que diz o Marco Civil? O Marco Civil estabelece que os provedores de acesso à internet, de acesso a aplicações à internet, somente serão responsabilizados se forem notificados judicialmente para a remoção de conteúdo. Até então, prevalecia a remoção de conteúdo baseada em notificações extrajudiciais com consequência de indenização e de responsabilidade civil para as empresas. Agora não, somente ser notificados judicialmente. Porém, o Marco Civil não previu um prazo. Qual é o prazo? O STJ tem entendido que o prazo razoável são 48 horas. Será mesmo? Será que em 48 horas aquela senhora vítima de linchamento poderia ter efetivamente sobrevivido caso alguém tivesse detectado uma tendência a esse tipo de conclusão, esse tipo de revolução social que lhe ceifou a vida? Não sabemos. Pode ser que 48 horas seja um prazo por demasiado extenso, assim como um prazo por demasiado curto. Enfim, os elementos que dizem respeito ao estudo do Marco Civil do Internet são realmente muito complexos. A lei, como não está plenamente em vigor, haverá de ser estudada e compreendida também em função do elemento normativo futuro, que é o decreto presidencial que está sendo gestado no seio do Ministério da Justiça. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação. Esperamos vocês na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.dvjustiça.jus.br e-mail